Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo de mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com 331 dólares. Guys, avisando vocês, esse vídeo aqui que vai sair primeiro, mas a gente vai gravar depois. Hoje aí vai ter uma live drank no meu canal da Twitch lá. Vodka mais CS, mais uns desafios aí. Vai até na hora que eu aguentar, até de madrugada. Vai começar uma hora por aí. Fiquem de olho aí. Vai ter alguns sorteios lá. Tô voltando a fazer live. E, manos, lembrando, brindes especiais foram retirados ontem. Vai sair em vídeo. Tô retirando mais alguns. E tá sendo entregue os brindes que liberaram o dia 1º agora. Beleza, muitos brindes, muitas skins sendo entregues. Muito top aí. Fiquem de olho. O formulário do mês de julho tá ativo aí também. Brindezão. Você pode escolher o brinde que você quer. Ou pegar o brinde exclusivo aí também, cara. A sua escolha do valor aí, bem top. E, manos, vamos abrir aqui algumas bitcoins. Então, muita novidade agora no mês de julho aí, cara. Bem top. Quem quiser comparecer na live drank lá, agradeço bastante, cara. Ajuda muito. É nóis. E... Pegamos abrir uma... Cara, eu vou abrir 4 bitcoins. Eu vou dar uma riscada. Se der ruim, eu já fico triste, mas beleza. Espero que venha uma faca. Eu não tô querendo muito uma banheta fade, uma... Marble fade, uma caramba de doppler. Tá. Veio uma vulca, então deu bem ruim. Deu bem ruim mesmo. Cara. Tá. Não deu tão ruim, mas deu ruim sim. Essa caixa da bitcoin tá muito ruim esse dia, então eu não vou riscar mais nessa porra aqui. 195 dólares, eu vou abrir 4 nula agora, beleza? Hoje eu vou começar só metendo louco, velho. Só metendo louco aí, porque o nóis é crazy. Uma hot rod, alguma coisa do tipo. Vai depender do valor, pode ser nada bom. Vai depender só do valor que vai vir. 68, deu ruim. Vou abrir mais 3. Temos prejuizão de começo aqui, hein. Hum, essa caixa podia vir 100 dólares, velho. 29, 11, 49, deu ruim de novo. Temos quantos? Temos 193, teve que tomar um prejuízo. Cara, esses 13 dólares tem que virar alguma coisa boa pra gente, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ganhar uma navaja com 1 dólar. Será que a gente pega? Será? Tem inscrito que conseguiu. Será? Eu quero ver se eu consigo. Não veio, não veio. Tô confiante que vai vir, hein. 1,22%. M9, pra quem não sabe, inscrito aí, ele ganhou... Eu vou colocar uma print aí no vídeo pra vocês, se eu conseguir pegar por ele aí. Só que não sei se vai dar um like agora de manhã. Ele ganhou uma gut com 38 centavos, se eu não me engano. Foi 58 centavos. Eu acho que foi 58 centavos, ele ganhou uma Dutch. Cara, aquele dali foi muito épico, velho. Nope Great. Bora, vem com essa navajinha aqui pra gente. Quase. Vou tentar essa outra aqui. É, não vem, mano. Eu não tenho sorte isso aqui não, cara. Só os inscritos mesmo pra tirar a faca com pouca porcentagem. Não consigo assim não, velho. 1% faca pra mim nunca vem, velho. Bora, 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 bora. Não, velho, vem umazinha, velho, umazinha. Porra, não vai vir umazinha, mano. Aí tá triste. Aí machuco o neném. Se ferrar, mano. Não veio, galera. Eu não tenho sorte com isso, por quê? Não queria ter sorte que nem se descreve que dropa, velho. Opa. Ah, não, velho. Que isso, mano. Que isso, mano. Aí troll, troll mesmo. É, nada. É o seguinte, guys. Vamos vender tudo. Só vou solicitar uma dessas M4 aqui. Vai ser uma cuscelinha aí, brinde cuscelinha. Vamos procurar uma dessa daqui. 168 dólares. Vamos abrir 3 elas. Desculpa pelo cachorro aí, guys. Deixa eu ver só o negócio aqui. SGO, stash. É, M4x4. Resolate. Space. Factory new. Star Trek. Field tested. É, mano. A gente tá com azar, velho. A gente tá com azar. É. Vamos abrir 3 caixinhas do saulo, guys. Veio a imperatriz. Podia vir 100 dólares a imperatriz pra gente, né, mano? Veio 40. Tá. Ó, profit na caixa do saulo. Beleza. Vamos abrir uma caixa do cachorro agora. 2 caixinhas do cachorro. Essa desolate space. Vamos ver o que vai vir a desolate space pra gente. É, tá. Vamos ver aqui. Tá, pode ser profit. Podia vir 50 dólares a skin pra nós, né, mano? Seria god. Veio 7. Deu ruim. Vamos abrir uma caixa que faz muito tempo que eu não abro, cara. 4 team spirit. 4 team team spirit. Meio tempo que eu não abro ela. Mano, eu tô sentindo um lag de... 21, 6, 2... É, 42. Tá. Eu tô sentindo um lag de FPS. Eu não sei explicar pra vocês na gravação. Tomara que não tenha saído no vídeo esse lag, mas se sair, guys, eu não sei o que que é, sinceramente, cara. Tá, um lag de FPS igual quando eu tava com o Windows 7. Vamos abrir... Mano, 4 dessa daqui rápido. Modo rápido. 10, 8, 1, 25. Profit. Profit. Beleza. Não vou reclamar. 6 dolinho. 6 dolinho e um sonho. Uma faca na Sahar. Profit. Sahar god. 1084. Sahar é god. Sahar é top. Capa. Vamos abrir aqui. Não. Hot rod. Não. Hot rod. Hot rod. Hot rod. Hot rod. Icarocio. Hot rod. Icarocio. Icarocio. Só que não, né? Mano. Uma caixa, um sonho, uma caça imóvel. Uma caixinha, um sonho, uma caça imóvel. Bem top aí pro inventário. Beleza. Quatro bonus points. Quatro bonus points. Eu vou abrir... Mais bonus case e... Tá. Deu ruim. É... 74 centavos. Cara, eu tô sentindo que vai vir uma caça imóvel. Uma P250 pelo menos, velho. P250zinha. Eu não vejo dessa vez. Acho que chegou a M4 aqui, velho. Chegou a M4. Ela veio... Star Trek. Bem desgastada. Ela vale... Menos do que o valor que eu tirei. Então não. Não compensa. Porque o brinde eu quero tirar uma coisa legal pro inscrito. Não vou sair. Beleza. Tem que tirar alguma coisa legal aí pros inscritos. Porque se ela veio, eu pego e solicito de novo depois. Quantos que nós temos? Gás, temos 151, cara. Tô no prejuízo ainda, velho. Tá foda, guys. Hoje eu tô com azar, mano. Tô com azar hoje, velho. Eu tenho que tirar aquele profitzão, velho. Achar aquela caixa pra me dar aquele lucro. Mano, eu vou riscar quatro bitcoins, guys. Meu Deus. A chance de eu ripar aqui foi muito grande. A chance de eu perder tudo é muito grande. Porque eu acho que bitcoin tá ruim. E eu tô azarado hoje. Meu Deus, para. Para. Passa, quer dizer. God, duas gants. Mas, mano. Por que que eu falei para? Por que que eu falo... Tá bom, tá bom. Mas por que que eu falei para? Duas gants, mano. Duas gants, mano. God recuperamos. Mas por que que eu falei para? Ei, gordo burro do caralho. Burra. Caralho. Por que que eu falei para? Bora, 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 bora. Profit. Mano, eu fiquei olhando... Eu buguei. Porque eu vi a hidropônica. Eu vi a outra. Eu falei... Tá ligado? Tipo, buguei. 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 Impressed. Crashei, mano. Crashei. 1,58? Vamos ver aqui. 1,58. Eu tô sentindo que vai vir matar, velho. Tá, vem a pesa 1,58. Nossa, vem o pior preço. Beleza, não vai reclamar. É 20 vezes o valor da caixa. Então, 10 vezes o valor da caixa e tá de boa. Mano, dei uma recuperada muito legal. Estamos com 252. Mais 25. Eu comecei com 300. Beleza. Não todo profit. Mas eu não vou arriscar essas facas não, porque eu não tô a fim de perder. Não sou besta nem nada. E tá ligado, né? Mas eu não tô com muita sorte. Vamos... Cara, Coffindance. 4 de modo rápido. Deio. 1,12, 12, 18. Deu ruim. Ah, deu bom. Deu bom de novo. 25. Vamos abrir agora... Eu cliquei sem querer nessa caixa. Não ia pra ter clicado nela. Deu profit. Vamos abrir agora... Liker, mano. 4 Liker. 4 Likerzinha. Mano, por que eu tô com 2x de pés? Deve tá baixando alguma coisa. Não tá, não. Deve tá baixando alguma coisa na Steam. Sei lá, velho. Liker deu profit. Beleza, tá dando profit de 1 dólar esse. Tá, prejuízo agora. 24 dólar. Olha, 24 dólar. 3 GG. 3 GG. E eu tô sentindo que vai vir uma Kill Conformed. Ou uma... Nossa, cara. Como que eu queria essa Karamity Doppler, mano? Como que eu queria essa Karamity Doppler, guys? Não tem ideia. É! Acertei. Veio a Kill Conformed. Desculpa. Caraca, saúde. Tá, pega. Veio a Kill Conformed. Karamity Doppler. Essa Doppler tá meio sem Karamity. Vamos ver aqui... Mano, uma Jekka Mix e uma Neonor. Videnciei, mas videnciei errado, cara. Que isso, velho. Eita, vou falar que é montagem. Que isso. Sou vidente. Só que eu videnciei errado, tá ligado? Às vezes a gente vê o futuro de certo, mas errado, tá ligado? Ah, pô. Vamos descobrir minha bola de cristal. Vamos ver aqui. Vamos abrir uma... Semana, três USP. Mano, uma Kill Conformed. Uma Kill Conformed. Uma Kill Conformed. Uma Kill Conformed. Pronto. Tá. Então, se não veio a Kill Conformed, vai vir agora pra gente com uma caixinha. Uma M4A4 Hyper Beast de 9,49. Está porra, se vem. O nego já vem pra me ler a mão dele, tá ligado? Já vem lá. Lê minha mão? Capa. Beleza, guys. Estamos saindo do site com 281. Pra quem teve um prejuízo de começo, a gente conseguiu recuperar bastante. Então tá ótimo. Não. Tem mais 25 aqui. Estamos saindo com... Então... 304. Tá ótimo. 306, na verdade. Tá ótimo. Beleza. Praticamente profitamos. É isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Tira esse código amigo aí. E, mano, esse vídeo foi muito aleatório. Mas, beleza. Tá de tarde de manhã. Tá frio. É aquilo. Boa sorte no sorteio aí. É nóis. Valeu.